E aí, curtindo o evento? Tá muito legal, cara. Tá bombando, você não tem ideia. É maneiro mesmo. Só não entendi uma coisa. Por que você veio de bike se você mora aqui na frente? Não entendi. Ué, porque a ideia era essa, inteligente. Era andar de bike e depois vim pra praça. Foi o que a gente fez. Calma, vocês não querem brincar de ser amiguinhos, não? O que você acha? Ai, eu não vejo uma hora, juro. A gente é amigo. Por que eu fui cair nessa, hein? O que houve, Fatinha? Ué, você não conhece aquela música? Pode vir quente, que eu estou perdendo. Vem comigo, vem. Ai, você é muita cara de pau, mas... Ô, Fatinha, na real, eu tava curtindo ficar aqui com a galera. Fique aqui com a gente, sua doida. Nada a ver se ficar aqui de vela, né? A Ju tá aqui pra fazer isso já. Inclusive, ela faz isso muito bem. Eu tô aqui, tá, Fatinha? Vem cá, dá um tempo, vai. Desnecessário isso. Na boa, Fatinha. Não tô afim de fazer showzinho pra provocar ninguém, tá? Poxa, só achei que você queria se divertir. Se divertir, às custas do Bruno. Tô fora. Fatinha, vou você parar de provocar o meu irmão? Quero só, se você tá afim dele, você tá fazendo tudo errado. Vai me dar conselho agora também, Ju? Ótimo, entra na fila. Quer saber, gente? Fui. Espera aí, Fatinha. Elia, eu tô achando que a Fatinha tá precisando de mim. Eu vou lá dar uma força pra ela, tá? Vem. Vem, Ju. Vem cá, vai. E você e a Ju? Tá na cara que tava lá no climinho entre vocês. Eu até tentei, né? Mas... Ela tá afim de outra pessoa. Você provavelmente sabe quem é. Será? Não sei, eu acho que ela já não tem mais tanta certeza sobre isso. Deixa quieto, Elia. Deixa eu te ajudar, vai. Por que você não faz uma surpresinha fofa pra ela? Tipo... Tipo o que o Dinho fazia? Eu não. Prefiro ser bem direto e tomar um não no meio da cara. Já tomei. Deixa de ser bobo, Gil. Só me escuta, vai. Olha, eu tava... Eu tô cansado, cara. Sabe? Eu queria alguém que gostasse de mim por livre e espontânea vontade. É difícil. Mas não custa nada fazer uma forcinha, né? Olha, você tem uma pessoa que eu conheço muito bem e é a Ju. Ela é bem romântica, você sabe. Eu acho que você tem que ir por esse caminho. Eu sei, Elia. Mas acho que é exatamente por isso que ela não quer nada comigo. Vem cá. Você quer ou não quer ficar com ela? Obrigada pela força, tá? Mas ó, acho melhor você ir antes que a sua namorada marrenta, Vem aqui me bater. Relaxa que a Elia sabe que a gente é seu amigo. Ah, mas eu precisava te perguntar uma coisa, Fatinho. Sabe aquela garota que tava aqui mais cedo? Uma loura de dread, sabe? O que que ela queria? Dinho, eu não tô acreditando. Que olha é esse, garoto? Achou a gringa gata e já ficou interessado. Você não aprende, não, é? Para, tá? Para de me bater e de me zoar, tá? Responde, o que que ela queria? Tá, tá bom. Olha só, o nome dela é Valentina, mas ela só veio tirar umas dúvidas sobre o voo, e só saber como funciona. Ela tá indo pra Tiradentes. Olha aqui, eu vou ter que trabalhar? Achei que é tranquilo, amigo, porque eu não vou contar pra ali, tá bom? Vale nada. Pra gente terminar esse dia tão bom que a gente teve. Esse dia em homenagem à bicicleta, o meio de transporte alternativo não poluente. Vamos todo mundo junto, vamos? Um, dois, três... VIVO CRÃO! É a vocês? É a vocês ig Charlton. A Cidade disse que ela se imagina� em contato É brutality que ganha. Prome, que lindo. Tu, você arrasou. Eu não, amor. O Kral. Eu adoro fogo de artifício. Tá incrível, né? Vem cá. Cadê o Dinho ali? Eles estão perdendo a melhor parte. É, eles foram embora. Mas a melhor parte ainda não chegou. Como assim? Tem uma surpresinha pra você. Fala logo. O que que é? Isso. Deixa pra lá, cara. Tô me sentindo um idiota. Eu sabia que essa ideia ridícula não ia dar certo. Quem disse? Quê? Deu certo, sim.